Jonathan Kalisman, Puga errou 3 bolas tirada do perigo, tá jogando abaixo do que pode ou ainda tomou o cartão bobo, o cartão ele toma todo jogo aliás o Puga, alguém tem que conversar com ele, como toma cartão essa crema o doutor Glademir Rezende, que é membro do canal há 31 meses, tá sempre com a gente, 3 partidas jogando mal, 6 meses de trabalho pra isso time mais caro do Brasil, perdi a confiança, doutor calma doutor, tá muito ansioso Wanda Cristina, boa noite achei o jogo fraco do Flamengo, mas achei que faltou o jogo por dentro, essas chances desperdiçadas contra um time melhor vai dar ruim, exatamente esse problema, a gente sempre fala aqui tem volume, cria, não aproveita acaba flertando com o perigo acho que o De La Cruz foi substituído pra não ser expulso, tem isso também o lance do amarelo, ele deu um murro no peito do adversário percebi sim, ele se estranhou aí o cara foi, bateu com mais força nele e tomou o amarelo bem observado pelo Juvan na hora também eu saquei que ele tava se estranhando com o cara, te tirou rapidamente antes que tomasse o cartão vermelho se continuasse no arranca-raba com o adversário Emerson Grande, a imagem a imagem congelada é porque ali é uma foto Emerson, na coletiva a gente não pode mostrar a imagem é só o áudio e uma foto ali, um frame pra ilustrar Marcelo Júnior, veja alguns momentos do jogo, jogadores do meio pra frente bem distantes ficando só Rascaeta no meio sozinho Armando e Pedro meio isolado eu não acho que o Rascaeta fique sozinho não, ele é verdade, ele muitas vezes ele se junta ao Pedro, os dois pontos voltam com os outros dois meio campistas pra fechar o Samir Samir quebra eu queria 2019 de novo, assim como a campanha da Libertadores 2022 não é fácil, vamos valorizar a vitória parabéns pelo trabalho, muito obrigado Samir e outra coisa né, como é que era a Libertadores 2022 nas primeiras partidas? vocês se lembram? era o Paulo Souza e todo mundo reclamava, o Paulo Souza ganhou todos os jogos, exceto o jogo contra o Talheres na Argentina quando o Flamengo pata em 2x2 e um dos gols do Talheres foi em impedimento e não tinha VAR naquela fase de grupos da Libertadores do ano retrasado tivesse VAR, provavelmente o gol seria alunado o Flamengo poderia vencer aquele jogo também então o criticado do Paulo Souza venceu todos os jogos e reclamava reclamava depois o Dorival continuou ganhando já na campanha de 2019 que você quer de novo Samir o Flamengo na fase de grupos o Flamengo perdeu pro Penharol do Maracanã era o Abel Braga o técnico e aí chegou na última rodada precisando do empate empatou 0x0 com o Penharol o Gabrigol perdeu gols incríveis no começo do jogo o Flamengo não matou o jogo e correu riscos acabou se classificando depois veio o Jorge Jesus e o resto da história a gente conhece mas perdeu pro MLEC em Guayaquil na primeira partida do JJ para o Libertadores fora de casa perdeu foi se classificar nos pênaltis do Maracanã foi em 2019 então vamos respeitar a Libertadores pessoal entender que as coisas não são tão simples assim não o André Neri grande André por que você acha que o Flamengo sofreu tanto com o Bolas Aires hoje? sei lá talvez por uma questão de virtude do adversário uma zaga nova mas assim não foram tantas situações de perigo que o adversário criou o adversário é fraco Igor Fernandes aliás eu gostei muito Igor da pressão no campo do adversário no primeiro tempo Flamengo pressionou roubou muitas bolas e criando novos ataques e tal mas não aproveita os gols perde os gols aí fica realmente difícil não tem técnico que resolva isso Daniel Pereira seus últimos comentários na S1 me trouxeram de volta a realidade voltaram a curtir as vitórias não havia problema em tudo é bom voltar a trocar a trocar sem ser um mala valeu Daniel mas que é isso a gente tem que ter paciência gente que a montagem de um time é um processo lento e cada técnico tem uma característica o Tite é bom treinador monta times competitivos são times seguros são times seguros o Tite não é o Jorge Jesus e o Jorge Jesus também correu riscos o Flamengo poderia ter sido eliminado o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil assim que chegou o Jorge Jesus pelo Atlético Paranaense quase caiu para o Emelec ganhou do River Plate com dois gols no final amassou o adversário amassou amassou no Brasileirão então nossa teve muita gente sofrendo e o Grêmio na Libertadores também foi amassado e o Inter foi eliminado mas teve dificuldade lembra como é que foi Inter e Flamengo Flamengo e Inter do Maracanã dois gols do Bruno Henrique o Inter do daí Realman retrancadaço Flamengo ganhou com dois gols do Bruno no final do jogo só no final e o Inter quase marcou um gol logo depois que tomou um a zero quando finalmente saiu para o ataque então cara é assim que funciona sabe as pessoas ficam no imaginário como se em 2022 2019 o Flamengo só tivesse vencido massacrado todo mundo isso nunca aconteceu gente o Leonardo Trindade mesmo tomando pressão no segundo tempo foi bom manter o Ortiz para lhe dar confiança essa final vamos precisar dele no Brasileirão vejo o gol com um pouco mais de confiança eu não acho que tomou pressão acho que foi atacado pressão para mim é uma coisa muito maior o Palestino ele não atacou no primeiro tempo praticamente no segundo ele atacou ele muda eu mostrei os números aqui do Sofascor no começo da live atacou e muito né porque buscou um resultado Vinícius Pedrosa mando um abraço para o meu amigo Marcesico você acha que agora com a estreia do Ortiz o Davi Luiz vai ser o quarto zagueiro eu acho que ele já é o quarto da lista eu acho que ele já é Fernando Pereira para você quais podem ser as causas para o problema crônico dos gols perdidos algum fator psicológico cara eu não posso afirmar que é ou não é uma questão psicológica porque o Flamengo já mudou de jogador e continuou perdendo gols eu acho que é muito preciosismo acho que o Flamengo arrisca pouco chute de média distância e em geral os jogadores do Flamengo eles só finalizam as condições são absolutamente adequadas às vezes você tem que chutar meio desequilibrado do jeito que dá entendeu mas não tem que estar com a bola no jeito na posição certa tocar para o lado procurar o colega para passar e aí acabam errando e às vezes um outro que é fome hoje o Pedro que está fazendo ótimos jogos todo jogo faz gol média jogo por jogo quase ele poderia ter passado aquela bola no segundo tempo para o Bruno Henrique que fez uma grande jogada ele mesmo tentou finalizar até se desculpou com o Bruno que entrava livre do lado mas enfim eu acho que é muito mais preciosismo do que outra coisa se tem um aspecto psicológico aí eu não me sinto seguro para falar Fernando sobre isso porque seria pretensão da minha parte falar de aspectos psicológicos quando eu não sou psicólogo e eu não lido com os atletas aí teria que ter uma informação de alguém que pudesse fazer essa avaliação agora avaliando tecnicamente eu vejo preciosismo eu vejo exagero tem a chance de finalizar mas sempre tem um toque rebuscado a mais ou quase sempre Marcos Daniel Retzel de Macedo a torcida anda meio histérica achando que vamos golear todo o jogo nenhum brasileiro está sobrando na Libertadores desse ano pedir saída do Tite insano eu também acho isso aí uma coisa de gente maluca não dá nem para levar a sério meu caro Marcos também com a gente o Renato Ferreira preocupante a quantidade de bola era na era do Flamengo que o Palestino finalizou problema de adaptação de El Pereira Leortiz e demais defensores pode ser foi a primeira partida dos dois zagueiros Wagner Ferreira primeiro tempo era para matar o jogo o time de Ferro está com perigo também acho era para matar o jogo mas não mata Pedro Rogério com a gente não mandou a mensagem e o Diego Rodrigues você acha que a primeira fase da Sul-Americana é um nível abaixo lembro que o Ceará em 2022 fez 18 pontos possíveis com o Dourival Dourival melhor campanha da história Fortaleza está com dois jogos e duas vitórias tem times fracos alguns confrontos não são fracos por exemplo hoje o Racing ganhou de 3 a 0 do Red Bull Bragantino e o Bragantino é um time de primeira divisão aqui no Brasil o Racing é um time de primeira divisão na Argentina times que jogaram Libertadores em tempos recentes o Racing no ano passado o Bragantino também no ano passado jogou foi eliminado na primeira fase mas jogou e o Racing caiu para o Boca já nas quartas de final eliminou se classificou na chave do Flamengo inclusive então alguns confrontos têm uma certa qualidade outros são contra os tipos realmente fracos isso aí é verdade muito bem deixa eu ver aqui é isso vamos voltar aqui a ver as mensagens da galera do Pix aqui rapidamente voltando vou ler as mensagens também gerais o Aldo de Oliveira Lima ele mandou aqui o Pix e ele pergunta ele observa lembrei do modo banana no segundo tempo mando um abraço para Boa Vista e Roraima abraço para a galera em Roraima meu caro Aldo eu acho que